Toma Hoje a noite é nossa, meu bem Hoje a noite é nossa, meu bem Toma, toma, eu vou por lá Uma noite com você, eu vou dançar suave e feia Meu som que vai rolar Pega no trampo, vem me joga o teu balanço Dá um jeito na tristeza que a alegria quer ficar Vem, não demora, cara, o meu corpo rebola E se você não me amora, quero ver você ficar Vem me pegar, vem, vem, vem me pegar Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Vem me pegar, vem, vem, vem me pegar Se me der bola, eu não vou deixar passar Hoje a noite é nossa, meu bem Pode chegar que não vai ter pra ninguém Hoje a noite é nossa, meu bem Pode chegar que não vai ter pra ninguém A noite tá linda, olha pro céu que ela convida E será muito bem-vinda pra dançar, curtir a vida Viver a liberdade, se lançar nessa cidade Sentir a felicidade, você vai Eu vou colar Eu tô da noite com você Vou dançar suave e feia o som que vai rolar Pega no trampo, vem me joga o teu balanço Dá um jeito na tristeza que a alegria quer ficar Vem, não demora, traz o teu corpo rebola E se você não me amora, quero ver você ficar Vem me pegar, vem, vem, vem me pegar Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Vem me pegar, vem, vem me pegar Se me der bola, eu não vou deixar passar Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa, meu bem Pode chegar que não vai ter pra ninguém Hoje a noite é nossa, meu bem Pode chegar que não vai ter pra ninguém Hoje a noite é nossa, meu bem Pode chegar que não vai ter pra ninguém Hoje a noite é nossa, meu bem Pode chegar que não vai ter pra ninguém A, 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 a A, 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 a Dute é nossa